É isso aí pessoal, quinta-feira 20 de junho de 2019, eu estou aqui em Santos, na praia do Gonzaga, mais precisamente aqui na Praça das Bandeiras, que fica pertinho aqui, hoje as bandeiras não estão hasteadas, fica aqui bem junto a fonte 9 de julho, que é essa fonte aqui, que marca uma homenagem à Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo de 1932, 9 de julho, e aqui a Avenida Anacosta, um ícone da cidade de Santos, importante, né, porque marca aí a chegada à Praia do Gonzaga dos bondes elétricos. Em 1909 foi inaugurada a primeira linha linha de bondes, que foi a linha 2, que fazia o percurso do centro da cidade até justamente São Vicente. Já existiam os bondes puxados a burro, de tração animada, né, ou tração animal, como a gente fala, e aqui temos um exemplar justamente dessa época, da época dos bondes elétricos. Um exemplar que circulou em Santos, de origem escocesa, aqui olha, e ele está aqui. Eu já fiz vários vídeos aqui, lógico que aqui o bonde foi feito já há muitos anos, este local aqui, para a exposição dos bondes, para as pessoas verem, né, conhecerem de perto um exemplar legítimo, que circulou aqui. Notem, CSTC, Companhia Santista de Transportes Coletivos, que era a empresa de transportes coletivos, que funcionou, vamos dizer assim, de 1975 até aí, quase o ano 2000, se é que não chegou até o ano 2000. Mas, por que que ele tem essa pintura? Porque houve uma época, que este bonde foi feito no ano de 1900, comecinho dos anos 80, foi feito uma linha turística de bondes, na praia, que ligava ali, a praia do Imbaré, canal 4, até um pouquinho do canal 5, uma pequena linha de bondes turísticas na praia, linhas de bondes turísticas na praia. E justamente, este bonde aqui, foi um dos bondes, foi o bonde que participou desta aventura, dessa linha turística. Então, ele recebeu essas cores, porque eram as cores da época, dos ônibus e trólios de Santos. É chamada as cores da EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, que alguns anos antes, financiou aí a aquisição de ônibus e trólios e melhorias nas ruas. Então, foi feita essa pintura na época. Mas, comercialmente, este bonde, e mais dezenas de outros, circularam em Santos, bondes elétricos, comercialmente, nas linhas regulares, de 1909 a 1971, quando o sistema foi extinto. No dia 27 de fevereiro de 1971, foi marcada aí o encerramento das atividades dos bondes elétricos em Santos, após a extinção gradativa de várias linhas. Então, a linha 42 retornou para a garagem, já na madrugada, cumprindo o dia 27, já na madrugada do dia 28 de fevereiro de 1971, voltou para a garagem, o último bonde, justamente, da linha 42, que é a linha de bondes que fazia, na época, em 1971, o percurso Anacosta até a ponta da praia. Vamos dar uma circulada aqui pela cidade? Eu vou fazer um vídeo aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, voltar aqui para você, mostrar, que agora a gente vai percorrer aqui, olha, para você que é de Santos, queria agradecer a você, que sempre compartilha os vídeos, dá likes, comenta, faz vários tipos de sugestões, aqui, olha, essa aqui é a ciclovia, tem que tomar cuidado, para atravessar, né, mas eu vou atravessar ali na faixa, e eu vou andar um pouquinho pela Avenida Anacosta, que é uma avenida, né, que ela é um cartão postal de Santos, já não é de hoje. Então, eu vou andar um pouquinho aqui. Anacosta, né, que era a esposa do Matias Casimiro, que foi quem era, na época, o detentor aí, da concessão das linhas de bondes, e queria abrir uma avenida para chegar até aqui, e nomear a avenida com o nome da esposa. Só que ele faleceu antes, foi assassinado, nesses trâmites de você desapropriar terrenos, ele foi assassinado devido a um litígio aí de terras, para abrir justamente a avenida. Tanto é que ele não conheceu a abertura da avenida, o Matias Casimiro. Aqui temos o Atlântico Hotel, também é um ícone da cidade, né, porque ele mantém aí características do começo do século XX, né, então, é, ainda mantém toda essa arquitetura antiga, bonita. Aqui à direita, nós temos, vou subir aqui a câmera, não sei se vocês estão, temos o Parque Balneário. Na verdade, aqui tudo era um terreno, era um terreno grande, desta, de uma quadra, que existia o antigo Parque Balneário. Então, depois, era, tinha um cassino e tudo mais, então vocês imaginam com o fim dos cassinos, o que aconteceu? Houve uma decadência. O hotel ainda tentou aí manter um glamour, mas o terreno era bem grande, claro que começava a especulação imobiliária. Ah, então, no finalzinho, inclusive, no final da década de 1960, o hotel, todo complexo, na verdade, não era um complexo, era um, não só um hotel, era um complexo de terrenos e de vários, é, edifícios aí. Comente, querido, para ser a sede do Santos Futebol Clube, a sede social, chegou a ser durante alguns anos, depois, os custos eram muito altos, e houve aí, de repente, muitos interesses com o crescimento da cidade, natural, todo o terreno foi vendido. E aí, uma parte do terreno virou esse shopping, que é o Parque Balneário, uma outra parte virou, se transformou aí, num conjunto de prédios residenciais, que é justamente, vou voltar para aqui para mostrar para vocês, justamente, são aqueles prédios ali, brancos, que ficam na Avenida da Praia. Enfim, e aí, juntamente com o hotel, com o shopping, né, que é o Parque Balneário, foi aí construído um hotel, na época, a Holiday, foi feito esse hotel. Então, o que acontece? São coisas assim que, a história vai mudando, né, mas foi um, se você pesquisar na internet, você vai ver aí, como era o antigo Parque Balneário. Também, do outro lado da rua, vamos voltar ali, mostrar, além do Atlântico Hotel, ele, na verdade, é um complexo, né, um complexo de, que tem lojas embaixo, hoje em dia temos a loja C&A, já há muitos anos, né, há algumas décadas, já tem a loja C&A. Ali existia cinema, que era o Estúdio Atlântico 1 e 2. A ideia deles, inicial, era ver quatro cinemas, mas acabou ficando só no 1 e 2, depois o cinema fechou, dando lugar ao McDonald's e, ao lado, a lojas americanas. Na parte de cima do hotel hoje, é uma academia, a Smart Fit, mas foi uma discoteca, loft, famosa, para os santistas, né? E a gente vai andando aqui no glorioso Gonzaga. Olha que interessante. Esta aqui é a rua Fernão Dias. É uma rua que, justamente, era a lateral aqui do antigo Parque Balneário Hotel, do antigo, eu digo, aquele antigo dos primórdios do século XX. Sabe que, inclusive, esse... o antigo Hotel Parque Balneário, né, ele era um parque balneário mesmo. Inclusive, existia o cassino e também, na época, no começo do século XX, a ideia de que você se banhar nas águas era uma questão de saúde, nas águas do mar. Então, aí existia essa... Tanto é que existiam essa ideia dos banhos de saúde. Existia o serviço de praia também. Aqui temos várias lojas aqui. Como eu falei pra vocês ali, era o cinema, Estúdio Atlântico 1 e 2. Hoje temos ali a Lojas Americanas, uma loja de dois andares, a rede famosa, né, que todo mundo conhece. Lojas Americanas. Aqui, a Galeria Ipiranga, que é uma galeria de lojas, bem tradicional da cidade. Antes já veio até o shopping balneário, já existiam essas galerias. Então, são galerias. Aqui, no passado, houve um cinema, um cinema independente. Depois, ele foi uma discoteca Zoom. Lembra da discoteca Zoom? Tinha em outros lugares também. E depois virou o bingo e hoje em dia está fechado. Ali temos a Rua Alto Feliciano, onde existe um boulevard. E a gente vai seguindo aqui em frente, adiante, porque eu quero chegar justamente no ápice dos monumentos de Santos, um dos monumentos mais importantes, que é a Praça da Independência. Exatamente. O monumento que foi inaugurado em 1922, ou seja, na época 100 anos da Independência do Brasil. E também acaba sendo palco de muitas comemorações aí na cidade, manifestações. É a Praça da Independência. Por aqui também é o retorno da linha de Trólebus. A linha de Trólebus 20. Aqui existe... Circula aqui em Santos, ônibus elétricos, né? E vamos atravessar aqui para a gente chegar perto do monumento, justamente para mostrar aqui. Então, o monumento é homenagem aos irmãos Andrada, porque os irmãos Andrada são naturais de Santos, José Bonifácio de Andrada e Silva. é um monumento bastante significativo para o Santista, não só para o Santista, como para a história do Brasil, né? Porque os irmãos Andradas são Santistas. E aí existe essa Praça da Independência inaugurada em 1922. Nota que hoje, 2019, né? Logo, logo, daqui a alguns anos vamos chegar ao quê? Aos 200 anos da Independência do Brasil. O que também vai marcar aí 100 anos desse monumento. Tempo passa, né? E olha, uma imagem bem icônica aqui de Santos. Essa Praça da Independência com esses prédios. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a você mais uma vez. Grande abraço. Obrigado por comentar, curtir. E até a próxima.